Você aí que vive tendo problema com chaveta, como o nosso companheiro aí do vídeo? Você já ouviu falar sobre anel de fixação? Os anéis de fixação são dispositivos que vêm sendo utilizados para fazer a substituição das tradicionais chavetas. Eles se destacam pela sua forma simples de montagem e de desmontagem, o que permite ganhar tempo no processo de manutenção. Em um processo de fixação que se utiliza o anel de fixação, ao fazer o aperto dos parafusos, os anéis se expandem radial, criando uma conexão robusta entre eixo e cubo. E olha que legal, diferente das chavetas, que concentram a transmissão do torque em uma área específica. O anel de fixação distribui todo o esforço em toda a superfície de contato. Então fica a dica. Quer realizar uma montagem segura e rápida? Utilize os anéis de fixação.